Vamos avaliar o inédito Pontiac Azetec Custom. Será que ele também vai ser considerado o carrinho mais feio da coleção deste ano na Hot Wheels Mayline? Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumen. Para você que caiu de paraquedas aqui neste canal, este é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mayline. Se gosta de Hot Wheels, se inscreve no canal. Hoje nós vamos fazer aí um box do Pontiac Azetec, considerado o carro mais feio da história quando ele foi lançado lá em 2001. Então são informações como essas que a gente liga o dia a dia do automobilístico, automobilismo, a coleção de Hot Wheels. Fica mais interessante de colecionar. Então se inscreve aí no canal e faça parte dessa comunidade. Você que já me acompanha aquele like, compartilha e se puder ser membro, a gente tem todo um conteúdo especial. Também o Pontiac Azetec teve uma participação bem interessante numa das séries mais consagradas da história do cinema que apareceu na Netflix. Vamos então tirar ela do blister e olhar quais as miniaturas ocultas que tem dentro da Hot Wheels que apareceu nesta série premiada dentro da Netflix. Então vamos para essa avaliação do Patinho Feio Pontiac Azetec Custom. Bom, o Pontiac Azetec foi utilizado naquela famosa série The Breaking Bad, que até o Walter, que era o protagonista da série, o professor, ele usava um Pontiac Azetec. Em referência porque era considerado, né, o Azetec é considerado um dos carros mais feios da história. Então ele estava numa situação deprimente e tudo mais lá e aí com câncer e tudo mais. Quem puder assistir esta série, eu até a recomendo porque ganhou premiações de vários prêmios como uma das melhores séries dos últimos tempos já feita. Ela conta a história de um professor que se meteu a fazer anfetamina, droga. Ela não tem nada infantil, é claro, é público adulto, mas mostra o que acontece, né? Você sobe para a cabeça e você vai nessa questão, você se acha indestrutível e mostra o que vai acontecer com você se você fizer um negócio desse. Parece que está tudo certo, parece que deu a volta por cima, mas no final acaba muito feio a história. Então aqui o Pontiac Azetec, ele foi utilizado por ele lá, pelo protagonista, como um carro de decepção. Até ele usou bastante o carro. Mas não é só esses modelos que a Hot Wheels tem. Tem aqui o El Camino, que foi utilizado pelo Jesse, o companheiro lá do Walter. Aqui só faltava ser na cor preta com aquele vermelhão. Eu pensei que um dia eles iam fazer. Talvez a Hot Wheels nunca vai fazer por essa referência que pode ter no filme. É muito semelhante a essa miniatura aqui, que é o 80 Chevy El Camino. É bem parecido, é bem semelhante. Tem também aqui, esse aqui é o Volvo 850 State. Não é exatamente o que foi utilizado pelo Fring, que é um dos vilões. Ah, que inimigo lá que apareceu do Walter e do Jesse. Mas lembra bastante, lembra bastante lá, esse vilão utilizou uma cor preta para esse carro aqui. Lembra muito, são bem parecidos. Esse aqui é o 870, é superior àquele que era lá o V70. O Volvo V70. Pontiac, claro, são carros assim magníficos. Magníficos, isso aqui veio há pouco tempo na Hot Wheels. Ele aqui é o 2008 Pontiac GTO. Ele apareceu em 2021, foi assim, baseado num carro do Brando Fetuski, que ele fez um carro para corrida, um Pontiac exatamente para corrida. E nessas cores ele foi baseado nesse carro. E é lindo. Esse aqui lembra muito o Malibu, que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Lembra bastante. Isso aqui, ele está aqui mais para mostrar que os Pontiacs são carros muito bonitos. E aí, então, eles fizeram lá em 2001 o Pontiac Azetec, que foi considerado o carro mais feio. Foi um fracasso comercial. Mas aqui nessa versão da Hot Wheels ficou lindo demais. Nessa nova técnica que eles estão utilizando, desse quadriculado, com essa marca d'água, ficou muito bonito esse Pontiac Azetec Custom. Ele está aqui como custom porque ele está um pouco rebaixado, com os detalhes a mais. Veio aqui no HW Modify, por isso que ele está no Modify. 9 de 10, 111 de 250. HR-Y61 Pontiac Azetec Custom. Está aqui o detalhamento da GM e todos os patrocinadores. Provavelmente ele deve participar de alguma corrida de... Alguma corrida de rally, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que ele está nesses decalques aqui. Então, vamos fazer logo este unboxing e ver de pertinho esta nova miniatura aqui. Eu já vou dizer, para mim, não vai cair como o pior do ano, não. Porque olha só esse detalhamento desses decalques que ele tem aqui da lateral. Ficou muito bonito. Claro, eu já falei, né, que decalque se arruma, se é o problema. Mas vamos dar uma analisada na miniatura. Tem a parte da dianteira, que também tem aqui os detalhes. Aquela gradezinha ali está bem detalhada também. Muito legal. Farol de milha rebaixado com esses aerofólios dianteiro e traseiro. Olha a grade traseira dele aqui toda colocada. Só não tem os detalhes na sinaleira, que eles têm uma sinaleira bem proeminente aqui, detalhada. O esquisito desse carro é isso aqui, ó. Ele tem um aerofólio com uma parte toda de vidro lá atrás. É meio estranho, com esse vidrão aqui todo aberto. Mas ainda assim tem um estilo próprio. Tem aqui os retrovisores, detalhamento aqui do limpador de parabriso. Um bom detalhamento interno pra mim. Tirando aquela barra de fixação que ela está bem aqui no meio. Está meio escondida ali, até porque não tem muita visão aqui na parte de trás. Até que não danificou tanto a visão do carro. É uma belíssima de uma miniatura, né? Com certeza. Pra mim não vai pros mais feios da Hot Wheels desse ano aí. Até hoje o pessoal ainda coloca que aquele Audi seria um dos piores. Só porque as cores dos decalques não foram legais. Agora esse ano ele veio com os decalques muito bonito azul que o pessoal está pegando. Então assim, não dá pra dizer com base nos decalques que a miniatura é feia. Decalques, como eu falei, se arruma. Agora o problema é quando é definição, alguma definição, algum detalhe com a fora de escala. Alguma coisa nesse sentido. Aí não tem como arrumar mais o modelo. E aí realmente ele fica como sendo pior mesmo pra sempre. Que é o caso daquele Dodge Viper que tiveram que fazer o modelo novamente. Tá aí então uma belíssima miniatura. Vai ou não vai vir pra sua coleção? Pra mim já veio, pra mim já veio. Dá até pra fazer quase aqui uns similares do Breaking Bad que tem na Hot Wheels. Mas não é exatamente o carro lá do Breaking Bad. Mas são similares que apareceu lá nesta série. Diga lá, conhecia essas informações? Sabia dessas informações todas que eu passei pra você? E realmente o Pontiac Aztec eu acho que não merece esse, digamos assim, esse top feio do ano aí. Eu, sinceramente, eu gostei bastante da miniatura. Pelo menos ela custom ficou assim arrojada. E dá pra entender que deve ser um carro de ralinha uma coisa nesse sentido aí. Então deixa aí nos comentários, vai ou não vai trazer essa miniatura pra sua coleção. E você que já me acompanha e me acompanhou até aqui, se ainda não tiver inscrito, poxa, tá tão bacana aqui o conteúdo. Até agora você assistiu e não ainda se inscreveu. Se inscreve aí no canal, faça parte dessa comunidade. E você que já me acompanha já sabe aquele like, compartilha e se puder ser membro. A gente tem todo um conteúdo especial. Talvez esse vídeo aqui, talvez não. Mas outros vídeos a gente acaba postando com antecedência lá pros membros do canal. Esse aqui por que não? Porque tá meio atrasado, né? No máximo um dia de antecedência nesse caso aqui. Vou deixar mais um videozinho pra você dar uma maratonada. Valeu gente, até a próxima. Ah, você ainda tá aí? Então pra você que ficou no vídeo até o final, um easter egg aqui pra você. Um easter egg especial pra você. Já que eu tenho aqui, descobri, que eu tenho o primeiro modelo ultra hot que foi lançado lá em 84. Tenho o primeiro modelo ultra hot que foi lançado lá em 84. E por coincidência agora que retornou em 2022 os ultra hot, também eu tenho o primeiro desse retorno dos ultra hot. Essa série especial, essa série retro que traz carros em spectra frame com base de metal em roda tradicional. Ele é um estilo mais retro. Então, o que que eu vou fazer aí de easter egg pra você aí, uma novidade, o que que eu vou fazer? Eu vou resgatar mais três miniaturas dessas ultra hot, deixar assim na cartela, até pra combinar com essas duas. Eu só tenho duas ainda na cartela do ultra hot. E claro, tem esse fabuloso raro aqui lá de 84. Eu vou trazer mais três miniaturas pra colocar aqui na minha coleção, talvez até fazer cenário. Só pra você que ficou até aqui, até aqui no vídeo assistindo ainda. Valeu, parabéns, muito obrigado por assistir aqui o canal. Valeu, até a próxima.